Não, eu te dou uma carona. Nossa, mas você é simpática, né? Ah, é. Mandar uma volta aí, vamos nessa cidade aí. Ok. Ah, então eu ia na cabine de uma amiga, mas eu acho que ela pode ser rá, né? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje é um dia de eu fazer aqui uma busca, tá ligado? Hoje é dia de eu fazer uma busca, que é atrás de mulher. Só que nessa busca, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Uno, mano. Vou com esse carro aqui, tá ligado? Pra quem não sabe, aqui na minha cidade tem um lago em que muita mulher caminha por lá e passa muita gente por lá também. Porque é uma área tanto de lazer, quanto uma área, tipo, comercial, tá ligado? Então, mano, é muito movimentado. E já não é a primeira vez que eu saio de casa em busca de alguma menina pra gente testar se é interesseira ou não. Porque eu fui vendo muito que existe algumas mulheres que são muito interesseiras. Tipo, elas te julgam pelo carro que você dá e não pela sua pessoa. E é por isso que eu vou sair aqui de casa com o Neira nesse carrão aqui, tá ligado? E vamos ver se a gente encontra alguma menina na rua, tá ligado? Se a gente encontrar, a gente tenta conversar. Não sei, tá ligado? Se vamos conseguir um papo. Mas se caso der merda, se caso, sei lá, qualquer coisa, eu volto aqui na casa e busco o Corvette. Aí, moleque. Aí o negócio vai ficar sério. Eu sei que vocês gostam muito desses vídeos aqui no canal, então vamos colocar uma metinha de like aqui já, ó. Já vamos colocar uma metinha de 100 mil likes. Vamos sair daqui de casa agora com o Neira e vamos andar no Lago Engapó daqui de Londrina. Vamos ver se a gente vai encontrar alguma mulher interesseira aqui hoje. Bom, rapaziada, tô aqui no Engapó de Londrina e, mano, vamos ver se a gente tem uma amida pra fazer o teste das interesseiras de Corvetão, tá ligado? Vocês estão vendo que o lago aqui, mano, tá movimentado, então eu já vou dar a volta porque logo ali já é uma outra avenida já acaba o lago. Então, mano, não sei nem se a gente vai encontrar alguma coisa, mas vamos tentar calor aqui na Vestavão, calor, que tem quase certeza, mano, que as meninas vai querer andar de Corvetão, sim. Né? Agora, de Uno, já não sei. o negócio é hard crazy o que tem aqui, assim, é parte do lago mesmo, né? Então estamos ali, estamos usando uma tiazinha, né, uma tiazinha, né? Vamos que bora, moleque. E o sonzeiro aqui, ó, estralantes, tá ligado? Vou chegar até mandando um som, ó. Tá ligado? Aí. Mano, tá difícil, hein? Difícil nem ter sido no lago, mas tem um lago em que, no lago sempre tem mulher, né, mano? No lago do outro, aquele outro lago, é o mesmo, na verdade, né? Só que, numa parte diferente da cidade. Então, sempre tem mulher no lago, sempre tem, se não encontrar alguma coisa aqui, mano. Será que não encontra ainda, né? E aqui, três, quando é baixo. Lá, mas é três, ó, lá embaixo, ó, três, três, três. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha pra cá, tá mirada com o lago, Tem três ali. E essa lago, não se dá, 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 deixa eu buscar, vou falar pra vocês, mano, que aqui é cheio. O School is -, é bastante mesmo, então, eu tava acreditando, aqui, alguma coisa, e acalma muito, ou dos homens, cardiaci desmontava, upgrade, mas nada que aconteceu. Mas é isso, ele poderia desmontava, não tem assim, mas era, né, oi 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 viu é o perdão eu mudei pra cá agora não conheço muito que a cidade como você chama? Marcela prazer meu nome é max você é bem bonita viu caminhando aqui essas horas sozinha viu onde que tem um açaí aqui perto? olha eu também não sei, eu vou na casa da minha amiga eu conheço muito por ela é mas é logo pra frente da minha olha e mesmo com medo hum você não acha que, sei lá podia passar seu telefone pra mim e a gente marcar de tomar um açaí junto Então se você quiser eu te levo lá agora mesmo Não, obrigada Você tá de bobeira aí mesmo, eu te deixo na sua casa Não, mas o carro aqui é família, entendeu? Então, mas ele tem só Dá pra não ir ouvindo uma música, curtindo Viu, mas... É, não, eu te dou a carona Não, obrigada Nossa, mas você é simpática, né? Esse carro perde Não para de falar assim Tá limpinho, transbateria, tá de caminhão aqui Ó, onde que a sua amiga mora aqui, perto? Sua amiga mora aqui perto? Vai tomar foto aí, mano Fiquei melhorado aqui Caramba E agora, rapaz, é Será que dá tempo aí em casa pegar o propete e tentar encontrar ele? Mano, que tentável Não, mano, não anda Mano, achei que eu tô bom em quadro, disse assim Ixi, mano, e vamos acelerar Tentar pegar o quadretão pra ver se eu chegar em tempo, tá ligado? Diz, dá tempo Tô um pouco longe de casa Mano, acho que dá tempo Bom, rapaziada Não sei se vai dar tempo Ah, eu vou tentar, né? Será? Camereteiro O camereteiro lá e vai O carrinho com o cameramenco tá sofrendo atrás Mano, acho que dá pra me virar nessa mesmo Ah, não pode estar aqui Não mede se ela, tipo, andou demais, tá ligado? E não dá pra encontrar mais Tem que ir rápido Tem que ir rápido Você tá certinho, hein, tio? Você tá indo no caminho certo Você não vai bater esse carro Você anda desse jeito Mano Tio, só me trai tudo ali Não tô vendo nada, tio Não sei se vai dar tempo, mano Não sei se vai dar tempo, mano Não sei se vai dar tempo 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 Cadê, mano? Será que não vai retirar? Não sei não, hein É, mas não é possível Mano Não tenho certeza que ela parou em algum lugar Não tem problema Tem que entrar na calçada aqui Oh, você é você mesmo? E aí, tudo bom? Como que você chama? Marcela Tá de bobeira aí? Tô, tô sim É Você lembra de mim? Não, acho que não Você não lembra de mim? Passei aqui agora pouco Ah, você que tava Mó simpática você Vamos dar uma volta aí Nessa cidade aí Ah, então eu ia na casa de uma amiga Mas eu acho que ela pode esperar, né? Vamos comigo, vamos dar uma volta Eu não sei nem abrir esse carro É, eu abro esse aqui, ó Esse aqui tá mais cheiroso, tá? Ah, esse é bonito, mas... Você comentava, né? Que eu tava lá de Uno Ah, mas é... Por que você não me avisou? Hã? Por que você não me falou? O quê? Ah... Sei lá, né? Se você tivesse me falado, me avisado Que, né? Que eu achava que aquele... Que aquele... Se eu só tinha aquele carro velho Ah, mas você nem conversou comigo direito? Como que você ia saber de alguma coisa? Não, não sabia, né? Agora sabe Agora eu sei Muito lindo esse carro Aí fica mais bonito pelo jeito Muito lindo esse carro Muito lindo esse carro Bonito, né? Você também Eu sou? Você é? É bonito Será mesmo? É, é bonito A última pessoa que falou isso foi minha mãe Não acreditei muito, não Não Não, é verdade Você tá muito bonita Pode acreditar? Aham Você acha que ela deve andar assim pra onde? Porque, meu Não dá pra parar em qualquer lugar com esse carro, sabe? Aham Chama atenção, né? Chama Muito lindo Bonito? Achei Gosta? Já andou num assim antes ou não? Não Primeira vez? Primeira vez Primeira vez, aí sim Corajosa, né? Tipo A gente mal conversou Você já tá aqui dentro Ah Você pareceu ser legal, sabe? É E eu fiquei assim, né? Mas como que você confia assim, moça? Você não tem medo? Você é uma pessoa que, sei lá, vai fazer algum mal pra você assim? Não, você me passou confiança Passei confiança? Confiança Muita? Muita ou pouco? Muita ou pouco? Muita Muita Nossa, hein? Eu acho que você, tipo, tinha que tomar cuidado, né? Pessoal, sei lá, de repente, se sequestrar, alguma coisa Aham Né? Vale a pena Será? Não sei Será que vale a pena eu levar você junto comigo? Porque, sabe? Pensando bem assim, se for ver Hum Não quis nem andar lá no carrinho comigo De repente, se você desce aqui, fica tudo certo, sabe? Porque vai que você me dê problema no futuro Não, mas você nem conversou comigo Você nem conversou comigo É Eu te dei uma segunda chance Você tem que me dar uma segunda chance É Mas acho que... Não sei se bateu muito, né? Porque no final eu que tava lá, acho Eu que levei um fora Ah Tá, então vou dizer assim Não, não foi nenhum fora Você bonzinho Hum Eu ia... 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 Eu ia te deixar aqui mesmo Mas você bonzinho Você bonzinho Só uma vez Na vida Nossa Você não pode fazer isso, entendeu? Julgar pelo... Pelo carro, né? É Julgar pelo carro Foi errado Foi errado? Foi E também entrar no carro de estranho Ah Eu peço desculpas Você tá no carro de estranho? É Você nem lembra o meu nome Eu tô ouvindo Como que é meu nome? É Mike É Mike Não, na verdade É que eu tô um pouco nervosa Mas isso aqui ó É uma pegadinha Tô gravando Ai, você tá me gravando? É uma pegadinha Tô te gravando Você não percebeu? Eu não Eu vi a câmera Mas eu não... Nem tinha um? É, não sabia Achou que não tava gravando? É Tem medo? Vou fazer o seguinte Vou parar de gravar então E quem sabe depois eu continuo um vídeo aí pra nós, né? Mas não faz mais isso Você vai fazer comigo? Não sei Não sei o que que eu faço Não Não Vamos dar uma volta Vamos, vamos Vamos